A Universidade Federal do Amapá, Unifap, divulgou a realização de seu novo concurso público destinado ao provimento de cargos de níveis médio e superior. As inscrições serão realizadas das 9 horas do dia 11 de abril de 2022 até às 23 horas e 59 minutos do dia 4 de maio de 2022, conforme o horário oficial de Macapá a Amapá, por meio do site da Unifap. A seleção será por meio de prova objetiva, prevista para o dia 29 de maio de 2022, e contará com 60 questões englobando saberes de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico, história do Amapá, legislação e conhecimentos específicos. O prazo de validade do concurso será de dois anos, a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial da União, prorrogável por igual período, a critério da Unifap. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo presente em nossa loja bem como material de estudo.